Ah, mas chega aqui Mudei a câmera porque não vejo nem ele Olha a massinha na boca dele Mudei a câmera 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 A escuridão Não é hacker, né, mano? A escuridão também, não é? A escuridão do sub, a gente vai fazer a mesma coisa, então eu vou fazer o modo de fazer o que a gente vai fazer. É que sim. Mas você pode fazer isso, né? Você vai fazer isso rápido e vai ajudar. É a gente. É incrível. Eu tenho conversa com o dia e o dia. Eu também tenho um pouco de fazer isso, né? Você vai? Eu me liguei! É por isso. Então, vou mostrar para mim o meu interior. O que é isso? O que é isso? Como se parece que os inimigos dormem também se acordaram. Eles estão me mantendo. O que é isso? Não é que os inimigos dormem. Eu queria que o nosso personagem tivesse valsam, sinceramente. Bora. Wakerzão, da outra vez eu fiz aqui, foi de Braver. A do retém, o que eu lembro, eu zerei de Bouncer e Waker agora. É uma coisa, já que eu fiz a história do retém final, agora a do Piver, se quiser que faça do aéreo, que é a única coisa que eu não fiz, acabou com legenda também, em português, comenta aí, o que nós faz também. Não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, tudo mais, né, mano. O jogo vai ensinar uma mecânica do Pesser Burst aqui agora. O jogo vai ensinar uma mecânica do Pesser Burst aqui, não é, mano. O que é que você é brava, não é, mano? O que é que você é brava, não é, mano? Tyrus! Mary! Pegue eles! Tuuri, por aqui! Deixe-me. 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 Eu estava com um grande grande Eu estava com um grande grande Olha lá, aqui chegou o homem O homem Ah, foi de boa O que eu estava falando da história foi de boa também Vamos ver se aqui vai também Nesssss Tchau. Tomaram bomba. Volta um breast. Morreu. Bem no ponto fraco dele. Tchau. Eu pensei assim. Aqui tem informações sobre o Dark Fals. O quê? Tchau. 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 Se você tiver 5 pessoas, você pode ser um líder que não ganha a quem não ganha. Você está sempre bem. Meu pai... Meu pai... Obrigado. e a gente tá com a minha cara é meio que a despedida deles do avô nessa dizendo aqui não é Então, eu estou com a sua ajuda. Eu tenho um cheiro de vocês. Eu fiz um bêbado. Vou comer de volta. Obrigado. Eu recebi o trabalho de data. Agora, eu vou dar uma boa ajuda. Obrigado por irma. Eu vou te dizer um prazer. Eu vou deixar o trabalho de Central Cannon. O que é isso? O que é isso? Então, todos. Se você quiser voltar, você precisa de tempo. Então, eu vou desculpar. Então, vamos lá. Tenha cuidado. Você vai de novo. Por favor. Sim, claro! Então, todos.